Conheço de outros carnavais, eu fui a Lapa Grande responsabilidade, né? Tá aqui no CCJ, nesse lugar que reúne tanta necessidade de cultura, né? Tem um papel social importantíssimo aqui, você ter aqui a memória, a informação circulando pela comunidade, pelo pessoal que muitas vezes tá mais carente, ao mesmo tempo que alimenta muito mais esse espaço do que em muitos outros lugares, entende? Então, um grande salve aqui pra rapaziada da Zona Norte, um grande salve aqui pra toda a comunidade, e espero que seja a primeira vez de muitas que eu esteja tocando aqui no CCJ. Já gostei muito aqui das redondezas, do clima, as artes de rua, do menino Douglas Monteiro Lobato, e muitas memórias ali, né, que a gente tem que, é, bandeiras a se segurarem e chamas a mantermos as cenas por aqui. A gente tem ciclado aqui há um tempinho, esse ano, com esse formato de show, voz, violão e piano, e é uma coisa que tem rendido bastante, principalmente aqui em São Paulo. Começou aqui e eu realmente agradeci de terminar esse ciclo aqui também, aqui na comunidade, é, muito feliz com a atenção que o pessoal tem dado, aqui em São Paulo especialmente, e é, acho maravilhoso, aqui eu tenho, trouxe aqui um pouco, um pouco de Bahia, um pouco de Rio, é, um pouco de tudo, né, um pouco de, eu não sei, eu tenho muitas influências em muitos lugares diferentes, eu tento afunilar isso um pouco e trazer aqui o melhor de todos os mundos no meu repertório. É um pouco a ideia. É isso, muito obrigado aqui pela atenção, muito obrigado aí pelo espaço, e um beijão do Chico Brown pra vocês. Mais um 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 pra vocês. Legenda Adriana Zanotto